Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente eu queria pedir desculpas pela minha cara, né, sem maquiagem e também pelo barulhinho de chuva que tá rolando mas eu não podia deixar de vir gravar vídeo porque hoje eu tava pensando sobre um assunto que inclusive é o título desse vídeo e que, assim, eu tava muito pensativa hoje pensando muito sobre o meu relacionamento com o dinheiro e eu precisava, assim, compartilhar com vocês e pra mim saber se vocês também têm mais ou menos a mesma ideia que eu ou se vocês possuem uma ideia totalmente diferente da minha deixem aqui nos comentários depois de verem, de ver aí todo o vídeo deixem aqui nos comentários a sua opinião pra eu ter uma base também, saber enfim, se eu tô certo, se eu tô errado, me dar de ideia, quem sabe mas, assim, hoje eu tava muito pensativa sobre essa questão questão em geral, gente minha questão, minha vida pessoal, questão financeira do país meus planos, meus sonhos e, assim, eu trato o meu relacionamento com o dinheiro é como um videogame, sabe é a mesma coisa são fases e se eu não conseguir passar pra próxima fase eu não posso, de forma alguma, realizar o próximo sonho por exemplo eu tenho um grande sonho de ser mãe muitas mulheres têm o sonho de ser mãe mas porém, contudo, né entretanto hoje as minhas condições financeiras não permitem eu realizar esse sonho e se eu não passar pra próxima fase eu nunca vou realizar esse sonho então, por exemplo, assim o meu pensamento é que eu tenho 22 anos se com 30 anos eu estiver no mesmo nível financeiro que eu tenho hoje com 30 ou 40 anos eu não vou ter filhos não vou ter filhos durante a minha vida então isso é uma questão que pra mim torna-se muito sério eu não vou expor aqui valores falar, sei lá, quanto que eu ganho por mês de onde eu tiro a minha renda vocês sabem que eu e o Rodrigo e nós estamos desempregados mas graças a Deus não faltou nada dentro de casa ainda só que a questão da crise do país a questão da gente estar desempregado fez com que a gente cortasse várias despesas aqui dentro da casa então fez com que a gente cortasse a primeira coisa que eu fiz foi depois que eu terminei a bariátrica depois que eu, enfim, passou o processo da bariátrica foi cortar meu plano de saúde porque valia mais a pena eu pagar consulta particular do que continuar com ele eu só ia continuar meu plano de saúde se eu fosse fazer outras coisas eu preciso fazer outras coisas preciso de dermatologista, alcoolista, outras coisas alcoolista não, oftalmologista mas vai ficar pra quando eu, sabe, tipo eu vou empurrando com a barriga enquanto eu puder levar e das questões da bariátrica vale mais a pena eu pagar particular então cortamos o plano de saúde o que mais que a gente cortou? passeios nós cortamos que isso eu acho que é coisa que qualquer família que está na crise passa, né? tipo, corta passeio, corta janta fora que é mais de despesa importante que nós cortamos nós vendemos a nossa casa então isso, assim, antes eu não fiquei tão triste gente, não vou falar assim pra você não, eu vendi minha casa eu já tô morando em casa da Almirada eu fiquei super feliz não é isso mas antes, assim, da gente passar por algumas dificuldades eu já pensava em vender a minha casa por conta da vizinhança e também por conta é... por conta, assim, que não era a casa dos meus sonhos então eu pensava em vender a casa pra estar comprando um terreno outra casa que eu estou vencendo não vou me estender muito, né? sobre isso mas vendemos a nossa casa pensamos em vender o nosso carro e comprar um carro de menor valor mas graças a Deus isso não foi necessário viemos pra uma casa menor então tudo isso a gente mudou e eu penso assim como que eu lidaria com tudo isso tendo um filho? sabe? eu tenho certeza que eu ia sofrer muito mais ia sofrer o dobro ia... se eu tivesse que cortar fazendo plano de saúde como que hoje eu iria cortar o plano de saúde da minha família tendo um bebê dentro de casa? sabe? o SUS, gente daqui da minha cidade é relativamente bom eu posso dizer que seja bom, gente pelo que eu vejo na TV de cidades muito maiores porém é óbvio que um plano de saúde ou particular tem um atendimento muito melhor então eu penso assim ah, meu filho tá doente o que eu vou fazer com ele sabe? eu não consigo, gente por exemplo o Rodrigo tá doente eu fiquei doente sabe? eu fico desesperada eu vou logo ligando pros médicos que eu conheço aqui da minha confiança agendando eu nem penso se aquele dinheiro é... aquele dinheiro que eu ia gastar pro médico vai fazer falta no final do mês eu já vou logo marcando agendando o exame e tudo e não penso nisso então se eu já não tipo, já priorizo a saúde pra mim pro Rodrigo então imagina pra um filho eu não queria como cortar o plano de saúde mas também eu não queria como continuar pagando na situação que a gente tá hoje e vamos supor que, por exemplo eu e o Rodrigo a gente consiga um emprego fixo e de repente a gente tem um filho e de repente é... a gente nós dois saímos do emprego acontecendo alguma coisa a gente ganha conta sei lá nós dois saímos do emprego como que a gente vai lidar com essa situação? é claro a gente consiga milhões de brasileiros desculpa milhões de brasileiros façam por isso mas eu penso muito nessa situação então é uma exigência muito grande pra mim passar pra próxima fase que seria o que? uma estabilidade financeira passar pra próxima fase pra daí pensar em ter filhos enfim entende? se caso eu não passar pra próxima fase na minha cabeça na minha gente cabeça eu não posso ter filhos e não é só a estabilidade financeira que envolve hoje você tem também a questão por exemplo de gostar do que você faz qual é o sentido da tua vida se você passar o dia inteiro num lugar que você não gosta de estar geralmente as pessoas com oito nove horas claro que a gente trabalha mais tem a gente trabalha menos mas geralmente as pessoas passam de oito a nove horas aqui no Brasil no seu local de trabalho então pense você passar tipo quase metade do seu dia num lugar que você odeia num lugar que você não gosta então além da estabilidade financeira tem a questão de você gostar do que você faz a questão de flexibilidade na minha opinião minha opinião gente homem é diferente sim da mulher homem é diferente porque continuando ainda em tema filhos vamos supor que eu e o Rodrigo a gente tenha filhos e eu queira amamentar o meu filho até os dois anos vamos supor é um direito meu o Rodrigo não vai ter nenhuma interferência no trabalho dele já eu vou ter toda uma interferência vou ter que sair do trabalho pra ir quem sabe numa creche amamentar ou quem sabe deixar em casa com uma babá e vir pra casa amamentar fora os outros isso é só um fator que me veio à mente agora fora os outros fatores que assim que acontecem pra quem é mãe pra quem é pai pra quem tem filhos é claro gente que tem mães que trabalham desde os 4 meses não estou julgando ninguém não estou querendo falar isso mas eu estou falando que pra mim é muito importante ter uma flexibilidade de eu poder estar tranquila sabe poder ter um trabalho onde eu me identifique onde eu conquiste uma estabilidade financeira ou através da minha do meu próprio negócio que é o meu sonho ou através quem sabe de um emprego que me possibilite isso mas é muito importante pra que eu passe pra próxima fase da minha vida ter estabilidade financeira trabalhar no que eu gosto enfim e é muito complicado porque assim eu tenho 22 anos e eu não faria uma faculdade eu comecei pra vocês entenderem um pouquinho rapidinho eu comecei na faculdade de biologia e que eu gosto eu não estou reclamando mas era um ensino à distância e eu tranquei ali sei lá na quarta terceira fase da faculdade porque eu não estava dando conta de dar a atenção necessária pros estudos pra focar nos estudos e trabalhar por quê? vou explicar também eu não passava nove horas no meu trabalho eu assim o dia tinha 24 horas eu trabalhava das oito da manhã nunca cheguei assim quase nunca cheguei mais cedo que as oito só de vez em quando e eu ia até oito horas da noite trabalhando ia pra casa e trabalhava em casa e inclusive como eu trabalhava com um sistema digamos assim eu colocava o celular pra despertar umas duas três horas da manhã pra eu dar uma olhadinha e alimentar o sistema então eu não estava conseguindo lidar com a situação de estar estudando no ensino à distância que é EAD ou EAD e ter que focar nos estudos e o trabalho então eu tranquei mas não que eu não gostasse do que eu fazia pelo contrário eu gostava muito do que eu fazia e eu tranquilamente faria uma faculdade na minha área de que eu trabalhava trabalhava com o área virtual com o como assim enfim porém eu não faria uma faculdade no qual eu não tivesse experiência trabalhando na área sabe então hoje quando eu penso por exemplo em estudar pra passar pra aquela próxima fase que eu tinha comentado pra vocês eu não eu não consigo me imaginar por exemplo fazendo direito sem trabalhar como advogado antes pra saber se eu gosto esse é um defeito meu ou é enfim uma noia minha pode ser mas eu não me vejo não me vejo agindo dessa forma ou fazendo odonto sem trabalhar como dentista é óbvio gente que eu sei que não tem como você trabalhar de dentista sem fazer odonto mas vocês entenderam o que eu falei sem ter aquela experiência de rotina porque vamos supor que eu gaste rios de dinheiro porque nenhuma faculdade é barata hoje gaste rios de dinheiro e assim cheguei lá na primeira semana que eu vou trabalhar depois de formada vamos supor que eu faça direito depois de passar na ordem lá eu vou atuar como advogada e aí na primeira semana que eu começo a trabalhar eu não gosto o que eu vou fazer eu me mato eu me jogo da ponte sabe depois de dar tanto depois de passar por tudo aí não gostar isso é uma coisa também que me deixa muito pensativa que me intriga essa questão é complicado porque pessoas que trabalham como eu que trabalharam com muito tempo com muito tempo não porque eu acho que seis anos não é nem metade do que eu tenho que trabalhar na vida mas pessoas que trabalharam assim com e-commerce com loja virtual com web não encontram uma faculdade específica para aquilo que eles fazem encontram claro administração tem uma matéria que fala sobre web todas as faculdades hoje tem uma matéria ou outra que fala sobre aquilo mas nada diretamente focado e eu eu penso que talvez eu não faça tão cedo faculdade por conta disso sabe e assim tudo que eu penso tudo ah eu tenho um sonho de sei lá de viajar eu tenho que passar para a próxima fase e eu fico me perguntando como que eu vou fazer isso como que eu vou passar para a próxima fase como que eu vou conseguir passar pelo chefão nessa fase e vou conseguir subir para a próxima como que eu vou conseguir fazer isso eu fico pensando direto se é através de um trabalho se é através de abrindo um negócio próprio porém toda essa questão também envolve infelizmente a nossa querida política é como eu penso que abrir uma empresa mas aí eu penso faço um cálculo do tanto de impostos que eu vou ter que pagar isso também dificulta de eu passar para a próxima fase vocês entendem não sei se vocês compartilham na mesma opinião que eu mas eu acho eu me limito muito a certas coisas por exemplo se eu não conseguir isso eu não posso fazer isso se eu não conseguir estabilidade financeira emocional não posso ter filhos então talvez eu nunca tenha filhos a não ser que eles venham sem planejamento é claro mas por planejamento talvez eles nunca venham porque talvez eu não consiga passar dessa primeira fase vocês estão conseguindo me entender e gente era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje deixem aqui nos comentários por favor a sua opinião se você gostou desse vídeo clique em gostei se inscreva no meu canal e me conte como que você qual o teu vínculo com essa questão financeira com essa questão de dinheiro como que você pensa que talvez eu possa me inspirar na sua ideia tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau